e aí compra tem que comprar aí eu boto aceitar oxe basta aí eu tô dando animadão pá não sei o que caramba vou jogar em tem e agora vou jogar vou jogar é agora é agora é agora vai sair vai não tem só a vontade de ficar vendo só aqui ó oi o problema de conexão meu irmão você não tem dinheiro